Pessoal, então vamos estar aqui criando umas máscaras um pouco diferentes no Flash. Já deixei preparada a minha primeira foto e eu vou converter ela num símbolo Move Clip. Então, tecla de atalho F8, né, OK, e ela vai receber um nome de instância. Aqui pra camada Mask, eu vou desenhar um retângulo, que vai ser a minha máscara, né, esse retângulo no frame inicial vai estar fora e ele vai ser um pouco menor. Lembro que essa ideia aqui da animação é só uma sugestão pra vocês, depois vocês podem tá fazendo de uma outra forma. Vou pedir o Create Motion do In, ele automaticamente vai converter o retângulo em símbolo e eu vou dar um nome de instância pra ele. Tudo isso porque eu vou fazer a máscara via Action Script. Vou estender um pouco mais aqui só pra mim fazer a entrada e quem é que vai vir junto? A foto. Então, na layer da foto, no frame final correspondente, eu vou pedir F5. Vou deslocar a cabeça leitora ali pra um ponto, vou pegar o retângulo e trazer ele pra cá. Até aqui, tudo tranquilo, né? Quando ele chegar aqui, ele vai aumentar de forma a cobrir toda a minha foto. Muito bem. O que eu vou estar pedindo também pra esse retângulo? Eu quero que ele tenha uma transformação. Por mais que a gente não use muito esse tipo de transformação, ela pode dar um efeito interessante na máscara. Então, painel transforme, em vez de rotação, eu vou dar uma virada, vou virar nesse sentido, 180 graus. O que ele faz? Ele faz isso e se posiciona. Lembro que em vez de ele ficar lá, ele pode estar aqui também? Pode. Isso vai do tipo de animação que vocês querem, ok? Então, pedi ali essa virada e vou colocar ainda uma outra opção que são filtros. Então, vou pedir um filtro lá no início, o blur, no eixo X200 e Y vou deixar 0. Quando ele chegar aqui, que ele tá virando, ele vai ficar, permanecer com 200. Quando ele avança mais um pouco, esse 200 volta a ser 0. Isso aqui só pra gente ver como vai se portar o efeito. Vou criar lá meu painel de ações, porque pra essa layer funcionar, a gente vai ter que fazer essa máscara via action. O que mais que eu tenho que marcar? Pra esse objeto aqui, eu tenho que marcar Cache as Bitmap, né? Pra ele guardar essas instâncias do blur. Então, marco pra ele a opção Cache as Bitmap. E o objeto que vai receber, que vai ser a foto, também vai ter Cache as Bitmap. Marquei, fiz a minha animação, vou chamar o painel Actions. Então, foto.masc é a propriedade, né? Vai receber o retângulo. Se a gente tiver dúvida nos nomes de instância, a gente pode clicar ali na mira e ela vai me dar os objetos que estão, né? No caso, os símbolos e os nomes de instância deles ali. Vamos testar. CTRL ENTER. E já tenho uma animação bem diferente ali. Pra concluir essa nossa primeira parte, o que eu vou fazer? Vou deixar a foto um tempo maior. Vou expandir a layer, né? Então, deixei a máscara um tempo maior, ela vem, se posiciona e fica. Muito bem. Agora, eu vou fazer o quê? Vou fazer a mesma coisa, só que pra segunda foto. Então, a segunda foto que tava lá, eu vou deixá-la aparecer a partir daqui. E a partir daqui também, eu vou pedir pra inserir um quadro-chave e vou desenhar outro retângulo. Vou fazer os mesmos procedimentos que eu fiz pra máscara, até porque se ele é... Eu tô no mesmo, na mesma animação, né? Eu tenho que seguir uma ordem. Vou pedir pra layer mask, create motion twin, ele vai converter em símbolo, eu vou chamar ele de retângulo 1. Essa foto aqui de baixo, vou dar um f8, símbolo move clip, vou chamar ela de foto 1. Vou marcar cache as bitmap, tanto pra foto, como para o retângulo. E vou fazer a minha animação. A foto 1 vem, se estende, ela não tem animação, e eu estendi o retângulo junto. Muito bem, vou fazer a mesma coisa, né? O retângulo vem pra cima, aumenta e ok. Que tipo de transformação eu vou pedir? Vou pedir só, em vez de pedir a que vem pro lado, vou pedir a que vai para cima. 180 de novo. Lembro que não precisa necessariamente ser o 180, né? Se eu quisesse usar 120, por exemplo, 45, esse aqui é um ângulo só pra mim ver como é que ele vai ficar. Ele vem, gira, e quando ele chegar nesse ponto, ele volta pra quanto? Ele vai voltar pra 0, que fica o normal dele, ó. Vem, se transforma, mexe e volta pra 0. Posso aplicar o blur? Posso. Fui lá, pedi o filtro blur. Vamos pedir pro eixo Y, só pra ficar um pouco diferente. Pode pedir pros dois também, não tem problema. Quando ele chegar aqui, ele fica com 100, e aqui ele vai ficar com 0. Isso aqui é só pra diferenciar um pouco do restante. Vou expandir essa layer, vou deixar um tempo, né? A minha foto, então vou dar F5 e F5 pra debaixo, ou seja, eu vou deixar ela um tempo. Essas actions, uma coisa importante a gente ter em mente, as actions também seguem esse ritmo da timeline. Se por um acaso eu for fazer o mesmo procedimento, foto1.mask, recebe o retângulo1, que foi o nome que eu dei, né? Ali pra eles, ponto e vírgula pra encerrar. Quando eu der ok, ele vai dizer, ó, não foi possível achar o objeto. Ou seja, se o meu objeto tá começando aqui, a action do retângulo vai começar lá também. Então, em vez de ela tá no frame 1, ela vai começar aqui, quando a timeline tá enxergando esses objetos. Então, aqui, eu vou pedir um F6, vou pedir o painel actions e vou colar ali pra que ela seja mask. Ctrl Enter, vem a primeira e vem a segunda, ok? Vamos ver o que que não deu certo ali que ele não pegou. Pode ser o Cache as Bitmap, tá ok, foto1, retângulo1. Window actions, foto1, mask, recebe o retângulo1. Então, só não coloquei o número 1 ali. Ctrl Enter, fez a primeira e fez a segunda, ok? Pessoal, então isso aqui são algumas dicas diferentes de como vocês podem estar incrementando bem mais as máscaras de vocês no flash. Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! Obrigado.